Vem o toque pelo meio, o Criciúma tentando o lançamento ali para o Wellington Paulista. Veio o corte de cabeça na entrada da área, veio a finalização, Jefferson! Coloca para escanteio a defesa do goleiro Jefferson! Bateu de frente, de frente, depois do toque do Wellington Paulista. Vencer nessa situação para superar o Vitória, mesmo com o empate no número de pontos, a equipe do Botafogo supera o Vitória no saldo de gols e número de vitórias. A infiltração pela lateral da área acabou sofrendo a falta, o Edilson queria a penalidade, a arbitragem marca a falta fora da área e já aplica o primeiro cartão amarelo nessa jogada de velocidade do Edilson. Ele tentava chegar, a falta foi claramente fora da área, Edinho. Com certeza, e o assistente estava ali pertinho e ficou parado justamente sinalizando para o árbitro que foi fora da área, mas mesmo assim ele viu. Camisa número 4, Everton Páscoa, atingindo portanto ali o jogador do Botafogo, cartão amarelo para ele, Everton Páscoa, zagueiro, Edilson, mais uma vez uma das grandes armas do Botafogo em velocidade pelo lado direito. Você vê que o Lodeiro está preparado ali para a cobrança, torcedor do Botafogo fazendo o seu papel atrás, incentivando nessa subida de novo, vai aparecendo na área ali o Swelleton. Se Dorff está um pouco mais recuado, pode pintar a jogada ensaiada para o Botafogo. Se Dorff bate de perna direita, Lodeiro bate com a perna esquerda. É o Lodeiro que vem para a cobrança, ele bateu forte, teve o desvio! Gol! É do Botafogo! Na cobrança de falta de Lodeiro! Chegou na área, Rafael Marques e Dória, Dória desvia para colocar lá dentro, a bola ainda tocou na zaga. Passou pelo Dória, raspou no zagueiro a finalização do Lodeiro. Olha o Botafogo chegando, de longe bateu forte, a sobra de cabeça! Não vale, não vale, não vale, estava impedido, impedido o Elias. Uma pancada de longe, o Galato defendeu, vamos ver o posicionamento do Elias. Estava realmente adiantado o Elias. Na hora da batida do Edilson, o Elias mergulha em posição irregular, acerta a arbitragem. Lodeiro olhou para a área, fez o cruzamento, facilitou para afastar de qualquer jeito dali o Everton Páscoa. E a arbitragem aponta outra falta que favorece o Botafogo. Foi derrubado o Lodeiro, essa é frontal e vai chegando de mansinho ele, Edinho. Vai chegando de novo o Edilson. E está com o pé afiado, né? Agora essas faltas assim favorecem certamente o jogador Edilson, que bate muito bem, né? E bate muito forte. Agora tem que estar preparado lá o Galato, que está preocupado da armada barreira. E olha, a gente acaba de receber a informação que vai começar novamente Atlético Paranaense e Vasco na Arena Joinville. Com mais de uma hora de paralisação, começa neste momento Atlético Paranaense e Vasco na Arena Joinville. O Atlético Paranaense vai vencer no Vasco por 1 a 0. Daqui a pouco é informação de com quantos minutos a partida tinha sido interrompida. Nós já já passamos tudo isso para você. O Botafogo tem uma cobrança de falta ali com o Edilson. Tem também o Sedorf. O Sedorf parece ser o encarregado da cobrança dessa vez. Uma jogada ensaiada ali, conversando com o Lodeiro. A gente chega na marca de 22 minutos, mas o próprio Edilson vai tomando distância. O torcedor do Botafogo ali em pé na arquibancada, na expectativa dessa finalização. 22 minutos, segundo tempo de jogo. O Botafogo vence o Cruciúma por 1 a 0. É a última rodada do Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa em jogo. Tem classificação para Libertadores. Tem rebaixamento. Edilson de mansinho ele chegou. O Sedorf também se apruma para a cobrança. É o Edilson. Bateu em cima da barreira. A bola desviou. Tentou chegar ali o Dória. Ainda aí, ele bateu. O Dória não chegou, mas entrou. Gol. Edu Botafogo. Elias. Elias faz o segundo do Botafogo no Maracanã, Edinho. É isso aí. Tem que ter paciência. Centro-avante é isso. Tem que estar dentro da área para pegar esse tipo de rebote. E o Elias tem mostrado eficiência nessa situação aí. Agora o Dória chutou. O goleiro rebateu. Ele estava ali. Só tocou. O segundo gol do Botafogo já era merecido. Uma pancada do Dória. Galato fez milagre. Elias no faro do artilheiro. A torcida reclamou. A torcida pegou no pé do Elias. Ele faz aviãozinho. Ele comemora com todos os reservas. É abraçado por todo mundo. A festa é da torcida do Botafogo no Maracanã. Aparece no meio de campo o Gabriel para buscar o lance. Edilson tenta uma bola enfiada lá do outro lado. Meteu no peito do Rafael Marques. Júlio César bateu para fora. Uma jogada linda, linda do Botafogo no lançamento do Edilson de mais de 40 metros, Edinho. E não só isso. Você vê logo que antes da bola chegar no Rafael Marques, o Júlio César já sabia. Edilson do Maracanã correu para a primeira finalização. Edilson bateu firme na bola, mas ela saiu pela linha de fundo. É só tiro de meta para o Criciúma cobrar. A ultrapassagem do Júlio César pelo lado esquerdo. Ele olhou para a área, fez o cruzamento. A bola veio passando. Veio o toque de cabeça. Gol! Edu Botafogo! Sidorff faz o terceiro do Alvinegro do Maracanã. Subiu com o estilo dos craques. Cabeciou certeiro no cranto. Três para o Botafogo. O arranjo do Júlio César pelo sixteen. Ovo dia que tenía o Black Ray. Vamos ver com isso. O lemons portafogo. O dominco. É o seizedimento. O preso. Pro princes turkey. Coat agricultado.